Olá pessoal, bem-vindo a mais uma Dica Delfi. Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre dois componentes que servem para fazer, para percorrer uma tabela, ok? Para essa aplicação ficar mais robusta. Um é o nosso conhecido Progress Bar, ok? Aqui está na palitinha, lembrando sempre que eu trabalho com a versão do Delfi 5, mas isso é que serve para qualquer versão do Delfi, ok? A outra que nós vamos pegar então, vai ser, vocês também, talvez vocês, acredito que vocês conheçam, que é o Gauch. Nós vamos percorrer a tabela com esses dois, ok? E vamos, já depois eu digo por que isso. Muito bem. Primeiro vamos fazer então, pegar uma tabela aqui. Eu vou pegar então na palhetinha. Deixa eu voltar minhas palhetas aqui. Veja que eu já ajustei minhas palhetas aqui, eu coloquei Interbase, que eu uso mais aqui. Vamos então fazer a ligação com o banco de dados. Só para mim usar o banco de dados aqui, então, que tenha a tabela, ok? Eu só vou fazer ligeiro aqui a ligação. Supondo que vocês já saibam, foi isso aqui, então eu não vou estar nem dependendo muito aqui, nesse tipo de coisa, ok? Muito bem, vamos fazer a ligação aqui. Muito bem, agora vamos pegar uma tabelinha aqui. Peguei a tabelinha, vou setar uma tabela que eu tenho bastante e deixo aqui. Muito bem, fiz já a ligação aqui, pessoal. Então agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um botão aqui que eu vou chamar... Deixa eu pegar aqui, esse botão, botão, pode ser qualquer tipo de botão, vou chamar esse aqui então de... Logres Bar, ok? E esse aqui então, eu vou chamar de... Gauss. Ok? Esse nome aqui então, eu vou colocar de Bar. E esse aqui, eu vou deixar só... Gauss. Veja que eu só troquei os nomes aqui, muito bem, ok? Então vamos ao código, né? Aqui nós vamos então, para começar, criar uma variável i, que vai ser do tipo intg, ok? O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos colocar, deixa eu só colocar o nome aqui da nossa... Eu vou colocar tabela, o nome aqui. Então vai ser tabela, nós vamos abrir a tabela. Aqui é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Esse FET-AU aqui, eu vou realçar aqui para o bom funcionamento, ok? Vamos fazer um WIT. E vamos pegar então o nosso bar, ok? Vamos fazer aqui um BIN. E aqui dentro, então, nós vamos colocar MIN, que vai ser igual a zero. Lembrando que MIN, pessoal, é essa propriedade aqui, ó, do progress bar e max, ok também, ok? E aqui, ó, e max vai ser igual a nossa quantidade de record-conte, ok? E ainda aqui nós vamos colocar então a nossa tabela no primeiro registro. Muito bem, feito isso, nós vamos fazer um FOR, que vai ser o FOR I, igual, que vai ser o MIN, que vai até o máximo, né? Vamos colocar um BIN aqui. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar então a posição, que vai ser igual ao I. Veja bem, o I. O que é o I? O I é o mínimo, e vai correr até o máximo, e a posição referente à tabela, ok? E aqui nós vamos, então, colocar a nossa tabela, e o NEXT está ali dando, indo à frente, percorrendo a tabela. Muito bem, aqui eu vou colocar então, vamos pegar um PANEL, aqui. Vou ajustar, acho aqui, vamos botar aqui no 5. Vou botar 5 aqui, vamos botar o Waze aqui também. E aqui na nossa fonte, vamos aparecer um pouquinho mais aqui. Vamos botar negrito. O que que vai ser isso aqui, pessoal? Quantidade, essa aqui vai aparecer a quantidade, quando terminar, quantidade de rejeição das tabelas. Muito bem, voltando aqui então, vamos fazer o seguinte. PANEL 1.7 Muito bem, vamos tentar completar isso aqui. Opa, tem um erro. Vamos ver. Ah, eu coloquei vargo. Deixa eu tirar só o 1 aqui. Muito bem, vamos ver. E aqui, nós temos então que passar, né, de string, porque o que acontece é que o caption é string e o record-connit é inteiro. Então, vamos fazer um teste. Opa, aqui faltou então o nosso, nosso end aqui, tá certo. Veja bem. Vamos botar mais pra cá um pouquinho. Esse end fecha esse e esse fecha esse. Agora sim, agora deve funcionar. Muito bem, vamos clicar em Progress Prime. Veja bem. Esse erro aqui, por que que deu esse erro aqui, pessoal? Cliente SQL Dialog 7 não suporte referente ao binário da Itaipa. Isso aqui quer dizer o seguinte. Que quando eu criei meu banco de dados, aqui como em Delphi 5, agora não tem mais problema. Que agora já vem, eu vou mostrar lá aqui pra vocês aqui, ó. Agora já vem o SQL Dialog, já vem em 3. Só que aqui, em 5. Ok? Nesse componente aqui, ele está com 1. Ok? Então, basta trocar para 3. E agora sim, vamos compilar. Vamos aqui fazer aqui, vamos ver o que vai acontecer. Veja, ele está percorrendo a nossa tabelinha. Ok? Está percorrendo aí. Veja, tem 103.699 itens na nossa tabela. Muito bem? Vocês viram. Agora vamos fazer o nosso Progress Par aqui. Ou seja, desculpe, nosso Gauch. Vamos lá, vamos pegar também aqui. Eu até vou fazer o seguinte, pra não perder muito tempo com o vídeo, pessoal. Porque não tem muita diferença. Veja bem o que eu vou fazer aqui, ó. Ok? Eu simplesmente vou fazer isso aqui, ok? O que nós temos que mudar aqui? Apenas isso aqui, ó. Gauch. E aqui, ó. As propriedades do Gauch aqui, pessoal. É o Min Max e Min. Então, aqui nós vamos apresentar o MinValue. E aqui nós vamos apresentar o MaxValue. Ok? Aqui nós vamos MinValue. E o MaxValue. Ok? Aqui, pessoal, também vai mudar. Porque aqui vai ser o Progress. Está vendo aqui, ó. Vamos olhar aqui. Aqui está ele, ó. Progress. Muito bem. Aqui não muda nada e aqui também não. Ok? Vamos testar se funciona. Vamos lá. Atenção. Veja. Veja que percorreu. O que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal? A diferença. O Progress Bar, ele é mais lento. Veja. A apresentação do Progress Bar, ele é mais lento. Ok? Já o Gauch, ele é mais rápido. A apresentação do Gauch. Veja que é mais rápido. Tem algumas outras particularidades, se você quer apresentar aqui, ó. De forma diferente, um pouquinho. Tipo, o Pi aqui, ó. Veja como vai ficar agora aqui. Ele vai fechar ao redor. Veja, viu? Ok? É isso aí, então. Muito bem. É isso aí que eu queria mostrar para vocês, então. Que o Progress Bar, dependendo da aplicação, ele se torna até lento para fazer a leitura. Ele prejudica um pouco. Ok? Então, o Gauch já em banco de dados, muito maior. Esse aqui tem 103 mil, digamos. Ele se torna bem mais rápido. Ok, pessoal? Muito bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.